E o MEC, o Ministério da Educação, está finalizando um projeto de lei para proibir o uso de celulares em escolas públicas e privadas no Brasil, que está previsto para ser divulgado no mês de outubro. Essa medida visa oferecer segurança jurídica para estados e municípios que já discutem essa proibição. Em fevereiro, o Rio de Janeiro proibiu o uso de celulares nas escolas, incluindo nos intervalos. Já em São Paulo, há discussões sobre essas restrições parecidas. Embora o ministro da Educação, Camilo Santana, defenda a proibição, há discordâncias internas dentro do MEC, com alguns técnicos sugerindo que a tecnologia deve ser utilizada de forma adequada nas aulas. A proibição é apoiada por organizações como a OMS e também a Unesco, que citam evidências de que o uso excessivo de tecnologia afeta negativamente o desempenho acadêmico. Amanda Vasconcelos, para a Rede Metropolitana.